Nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade, e os fatos aqui estão. Tranquem as portas. Fechem as janelas. Atente-se com o húlbos. Os nados. Os grunhidos. Respiração ofegante. Passos pesados e agito de cachorros. Pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Respiração ofegante. E aí Olá amigos fascinados por lobisomens Hoje eu vou apresentar para vocês Mais alguns relatos no quadro Lobisomens, informações pelo país E essa é a edição de número 11 do quadro O primeiro relato ocorreu na cidade de Paranaguá Aqui no estado do Paraná Quando o inscrito tinha 5 anos de idade E seu irmão tinha 7 Ele conta que nunca foi acreditar no lobisomens Mas quando criança teve uma experiência Ele diz que na época do fato ocorrido Ele e seu irmão estavam dentro de casa Quando de repente viram um bicho passar pela janela E conforme eles se movimentavam O bicho acompanhava seus movimentos E ele diz que parecia um cachorro Mas era muito grande e estava em pé E até hoje Ele não sabe se foi real Ou coisa da sua imaginação Mas como seu irmão e seu pai também viram Com certeza foi real O segundo relato O segundo relato ocorreu na cidade de Escada No estado do Pernambuco No ano de 2009 E o inscrito conta Que na época do fato ocorrido Ele ainda estudava E ele e mais dois amigos Haviam ido na casa de um colega Para fazer um trabalho E a estrada Era muito ruim Onde formava Verdadeiras crateras E como na noite havia chovido A chuva estava estiando Ou seja Diminuindo Em um certo momento O seu amigo que estava Dirigindo o carro Diminuiu a velocidade Para desviar da cratera E mais à frente Onde tinham Alguns canaviais Eles viram Um bicho alto E branco Que estava Encardido Que segurava Algo na mão Que parecia ser Um tatu E somente Tempos depois Eles deram conta Que era um lobisomem O terceiro relato O terceiro relato Ocorreu no mês de março De 2019 Em um povoado Chamado De Zelena Em um sítio Que fica Na cidade de Estância No estado Do Sergipe E o fato ocorrido Será narrado Pela Noiva Do inscrito Confiram Está indo dizendo Que meu primo Diz que estava Todo mundo Já ia deitar Aí daqui a pouco Os cachorros Uau, 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 uau Os cachorros lá Diz que foi Quando anzoada Como se estava Chegou um retrepelo Anzoado, anzoada E era Uau, 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 uau Aí Poxa Aí Tá certo Quando Aí Meu primo Pegou Saiu Com uma tora De pau Aí quando saiu Os cachorros Estavam todos Arrepiados Os cachorros Estavam todos Arrepiados E o que assustou Com barulhão Desceu lá Pelos macos Aí lá Estavam dizendo Que era lobisom Não era gente não? Não Pelo Pelo Os cachorros Pelo Pelo O jeito dos cachorros Eles não estão dizendo Que não era não E pelo jeito Tipo Que diz que Estavam se pecando Assim sabe Tipo Bota no passo Já diz que Os cachorros Estavam Todos Eles estavam Arrepiadão Bem Bem assustados Entendeu? Aí quando viram Aí o que desceu Desceu lá Pelos macos Aí estava vendo Que era algum bicho Aí deve ser Raposa Raposa E por que não Comeram os cachorros? Raposa Comer cachorro? Quem já viu? Assim não foram Para cima dos cachorros Entendeu? Aí estão Dizendo lá Que foi Lobisome E o quarto relato Ocorreu no mês de junho De 2019 Na cidade de Joanópolis No estado De São Paulo E minha amiga De Atibaia Foi com seu marido Até lá Onde seu marido Ia trabalhar Em um sítio Chegando lá Os caseiros Disseram para eles Que Todas as noites Alguma coisa Bate nos cachorros E ela perguntou Para a mulher Se ela achava Que era Lobisomem Ela simplesmente Olhou para o seu marido E disse Você vai rir de nós Foi então Que Ela relatou Que o lobisomem É um vizinho Que mora Em um sítio próximo E Ela também Relatou Que na cidade De Uraí Aqui no estado De Paraná Ela também Já viu Lobisomem E sempre Que Os cachorros Apanham Eles sempre Amanhecem Feridos Bom amigos Esses foram Mais alguns relatos Informativos Do quadro Lobisomens Informações Pelo País Assim que tiver Mais relatos curtos Estarei postando Para vocês E só para lembrar Os novos inscritos O quadro Lobisomens Informações Pelo País É um quadro Onde Eu posto Vários relatos curtos De várias cidades E estados diferentes Onde A CIDADE NO BRASIL Em tempos sagrados, profanos e sombrios, o medo se torna real e nos marca por toda a vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL